Esse tipo de treinamento, até falar pra todo mundo que tá assistindo aí, ó, vou propor um exercício pra você que tá extremamente cansado mentalmente, você que tá... Boa, olha! Prática! Ó, vou propor um exercício que eu faço muito com nossos pacientes lá. Você que tá extremamente cansado, não suporta mais a sua esposa, tá cansado dela, chega a noite, você tá de saco cheio, mas tá deitado no sofá olhando pro celular. Cara, faz um experimento com você mesmo. Faz uma desintoxicação de dopamina. Então, o que eu faço com os pacientes, cara, fica uma semana, chega no aplicativo do Instagram e deleta ele domingo e reinstala ele só no outro domingo. Para, toda vez que a gente faz, toda vez que a gente mexe no Instagram, cada vez que a gente vê uma coisa que a gente gosta, é uma pequena liberação de dopamina. E isso vai estimulando o cérebro a ficar viciado naquilo. Então, tem, se a gente fica olhando sempre pra tela do Instagram, WhatsApp, a gente tá igual jogando no jogo. Pô, fiz uma aposta, ganhei liberação de dopamina. Fiz uma postagem, tive 50 curtidas, pô, liberação de dopamina. Tive 100 curtidas, mais liberação de dopamina. Então, eu programo muito esse exercício com meus pacientes. Faz uma desintoxicação de Instagram, faz uma desintoxicação de dopamina. Para de determinado jogo de videogame, para de usar Instagram, para de estimular pequenas conquistas ao longo do dia, virtuais, mas faça conquistas reais, do tipo pequenas metas ao longo do dia e vai colocando um checklist. Fala, hoje eu vou caminhar de manhã, hoje eu vou conseguir tomar... Substituição de hábitos. Substituição de hábitos, através de pequenos hábitos. Hábitos ruins para hábitos saudáveis. A hora que você vê, cara, no outro final de semana, você tá completamente descansado em relação à dopamina. Você já tá mais ativo, prestando mais atenção no que a sua esposa tá falando, seu namorado tá falando e isso, cara, gera uma... Você se torna mais ativo, menos reativo. Menos reativo. E você consegue ter mais prazer onde não tinha. Então, essa que é a ideia, você ter mais prazer onde o virtual tava tomando seu prazer real. Essa que é a ideia da desintoxicação de dopamina, cara. Tirar muitas vezes o que a gente gera artificialmente, mas pra trazer uma produção de dopamina real. Eu acho que é legal. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida.